Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Alcibo Rodrigues, esse é o meu lado do servidor Glaucina Episol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 51, 2018, que é o curso de pós-graduação, aperfeiçoamento, inclusão e educação especial. Conforme o item 5.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização dos sorteios. Foi o caso desse edital, nós tivemos 383 habilitados para o sorteio, sendo 14 habilitados para o código de pessoas com deficiência, código 11, e o código 12, cotas para pretos, pardos e indígenas, tivemos 97 habilitados, sendo 8 vagas. Então vamos realizar primeiramente o sorteio da ampla concorrência neste vídeo. Então vamos ao sorteio. Então vamos gerar a lista. Essa aqui é a lista gerada, com os 20 primeiros, e aqui na sequência a lista de suplentes, que é a lista de espera. Aqui no final nós temos a semente utilizada, que é caso o candidato queira realizar uma auditoria e rever o resultado desse sorteio. Agora às 9h22, damos para encerrada esse sorteio da ampla concorrência.